O nosso comentarista do dia, o Leandro Ruchos, está lá em Miami e gostaria de fazer uma pergunta. Leandro? Ministro, um grande prazer conversar com o senhor. O senhor é um homem aí que tem uma história no mercado, muito bem sucedido, não precisaria estar aí, né, estar de fato aí contribuindo para o país. E eu tenho uma questão sobre a economia global. Como o senhor muito bem colocou, enquanto a economia global crescia, no Brasil nós tínhamos governos desastrosos que destruíram o país. Agora, parece que nós estamos vendo aí no horizonte a possibilidade de alguma recessão no mundo. Os Estados Unidos já em recessão técnica, a Europa numa situação bastante difícil por conta da guerra, a China dando sinais de dificuldade. Tudo isso pode impactar, inclusive o mercado de commodities, né? O Brasil depende muito aí do preço das commodities. Como é que o senhor enxerga a economia global e o que o Brasil tem que fazer para se proteger de um eventual cenário aí averso nos próximos anos? Excelente questão. Nós acreditamos na dinâmica de crescimento da economia brasileira. Como dissemos, trocamos o eixo de crescimento. Temos aí já quase um trilhão de investimentos contratados. E o Brasil é a economia continental. São só cinco economias no mundo que têm mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, que têm mais de 100 milhões de população e que têm mais de 1 trilhão de dólares de PIB. São as economias que nós chamamos, são as grandes baleias, são as grandes economias. Elas têm dinâmica própria. Elas crescem, por exemplo, o mundo todo cresceu 20 ou 30 anos enquanto o Brasil estava afundando. Qual é a história dos últimos 30 anos? Vamos usar os últimos 30 anos, porque são 10 anos dos dois últimos governos militares e mais 20 anos da social-democracia brasileira. O que eles tinham em comum? O estatismo. Então, o Brasil saiu de um crescimento de 7,3, 7,4 durante 2, 3 décadas. Ele começou a descer, foi descendo. No final, o governo militar estava com 5,5. E na primeira década, depois da democratização, nós crescemos 2,5% só e já chamávamos de década perdida. E nessa última década, antes de chegarmos aqui ao governo, já estávamos crescendo zero. Então, o Brasil está afundando há quatro décadas, quando o mundo experimentou um extraordinário crescimento vindo da globalização. Então, o Brasil tem uma dinâmica própria. O mundo estava voando e o Brasil afundando. E eu disse isso nas reuniões em Davo, disse isso nas reuniões da OECDE na Europa, nas reuniões de Washington no G20. Eu sempre disse o seguinte, olha, o Brasil está fora de sincronismo com vocês. Vocês estão no final do baile funk, todo mundo bêbado, tiro para todo lado, a polícia chegando, a inflação vai subir, o crescimento vai cair. Vocês vão entrar no final de um ciclo longo. Vocês vão ter estagflação seríssima por três, quatro, cinco anos, na melhor das hipóteses. Isso eu falava antes da guerra da Ucrânia. Antes da guerra da Ucrânia. E o Brasil é o contrário. O Brasil está recuperando sua capacidade de crescimento sustentável. A taxa de investimento, que estava em torno de 13%, 14%, já subiu, já está em 18,5%, 19%. Esse ano vai passar de 19%. E agora vai haver uma reconfiguração das cadeias produtivas. Então, se você perguntar assim, o mundo está em dificuldades, o cenário é ruim, vai ter inflação mais alta, pouco crescimento. Isso vai derrubar a dinâmica de crescimento do Brasil? Não. Nós temos uma dinâmica própria. Nós temos condição de crescer 3% de novo, daí para frente, 2, 3, 4, 5 anos. Tranquilamente, nós seguimos com a nossa agenda de transição para uma economia de mercado de consumo de massa. Então, o que deve acontecer? E eu escutei a secretária de Tesouro americana a síntese do problema de investimentos globais hoje. Ela dizia o seguinte, o mundo nunca mais será o mesmo depois do Covid e da guerra da Ucrânia. O Covid mostrou que daqui para frente os investimentos internacionais vão ter que atender um requisito logístico, que é o seguinte, a produção tem que estar perto. Não adianta ter os semicondutores em Taiwan. 70% dos semicondutores é feito em Taiwan. Com o Covid, os portos pararam com o distanciamento social e desorganizaram todas as cadeias produtivas no Ocidente. Então, é um requisito logístico, tem que estar perto da gente agora para a gente investir. Agora, só estar perto não adianta. A Rússia está perto da Europa, mas ela é hostil geopolíticamente. Então, tem também um requisito geopolítico. Tem que ser uma democracia amigável. Quem é que está perto da Europa e dos Estados Unidos e é uma democracia amigável? É o Brasil. Então, o Brasil, além desses 900 bilhões que ele vai receber, já garantidos, ele vai receber mais ainda, sendo a garantia de segurança energética da Europa. As maiores empresas de energia renovável estão vindo para o Brasil e vão investir no Nordeste, por exemplo, na energia eólica, que é a mais barata, para a segurança energética deles. Não podem contar mais só com o gás da Rússia. Eles precisam agora do hidrogênio verde, que é a energia do futuro. E tem que ser produzido onde é barato. E onde é mais barato no mundo para produzir? É no Brasil. O vento é regular, é unidirecional. Então, os projetos são já de construir. Itaipu é 10% da nossa energia. A ideia deles é construir 10 Itaipus nos próximos cinco anos no Nordeste brasileiro. Então, nós vamos industrializar toda a costa brasileira e temos uma perspectiva enorme de crescimento. Da mesma forma que as duas guerras mundiais foram uma oportunidade para a emergência de uma grande potência, que são os Estados Unidos, esse desacerto na economia global, que vai durar muito tempo, é uma oportunidade para o Brasil ser realmente a fronteira de investimento da economia mundial.